Olá, boa noite. O JPB2 desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, começa agora. E a gente destaca a quinta-feira bastante chuvosa no litoral paraibano. Chuva com raios e trovoadas. Nós temos até uma imagem que impressiona de um raio seguido de explosão na região central de João Pessoa. Segundo a Energiza, não houve nenhum registro de queda de raio em poste. E claro, a população ficou assustada com os raios e trovões de hoje cedo. Foi uma manhã de muita chuva. E de muitos raios e trovões. Meu Deus do céu! Essas chuvas foram decorrentes de um sistema meteorológico denominado de vórtice ciclônico de altos níveis. Normalmente ela atua nessa época do ano. E com a combinação do calor e a umidade, as nuvens se formam com mais intensidade. São as nuvens cumulonimbos. Ela tem uma extensão vertical bastante acentuada. E normalmente elas vêm acompanhadas de chuvas intensas e de descargas elétricas. A Defesa Civil continua monitorando pontos que são considerados de risco de inundação e de deslizamento de terra. Mas disse que mesmo com a chuva intensa de hoje, nenhuma ocorrência foi registrada. Para quem mora sobre a barreira do Castelo Branco, o alerta é constante. Eu me sinto nervosa assim, né? Porque já saíram umas três casas dali, né? Foi quando a barreira caiu mesmo, né? Mas a Defesa Civil veio, mas não falou nada entre essas duas casas, entendeu? E foi isso, né? Eu fui trabalhar hoje pensando. Você sabe que nós tivemos uma situação um pouco complicada que tivemos, inclusive, que interditar uma pista lá junto com a PRF. Mas nós fizemos uma intervenção lá em cima da barreira, no Castelo Branco, e que hoje, monitorando em loco lá com as nossas equipes, verificou-se que praticamente está resolvido, né? Nessas médias de chuva que está caindo, dá para a gente segurar. A água que está descendo pela barreira, pela encosta, está exatamente escorrendo pela galeria. Não deu problema nenhum de deslizamento de terra naquele local. No bairro São José, a população teme mais uma cheia do rio Jaguaribe. Dona Maria lembra que, da última vez, saiu de casa com a ajuda dos bombeiros porque ficou ilhada. Se choveu continuado mesmo, enche. E enche, e das últimas vezes chega só até aqui, nesse batente. Aí, dessa última vez, chegou aqui em cima. Esta outra dona de casa mora perto da barreira do bairro. A água não chega até a casa dela, mas ela teme deslizamento da barreira. Tenho medo, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Não tem para onde ir. Tem que ficar lá mesmo. Só deu mesmo. O problema no bairro acaba se tornando maior por causa do acúmulo de lixo por toda parte. Está todo mundo já com medo aqui. Está todo mundo se preocupando. Se há risco para a população e se a pessoa tem a necessidade de verificar se existe uma segurança realmente para a vida humana, pode acionar a defesa civil. Caso de alagamento, caso de barreira, caso de muro caindo, de árvores que estejam em risco, de postos de ação que estejam em risco, qualquer que seja, através do 0800 285 9020. Olha, e o IMET alerta que deve continuar chovendo forte em 223 municípios paraibanos. Foi feito um primeiro alerta de manhã e outro agora à tarde, ampliando esse alerta de perigo potencial de chuva para todo o estado da Paraíba. O alerta segue até às 10h20 da manhã desta sexta-feira. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. O bloco de ofertas da Bras Motors entra na avenida. Unix Plus Premier completo com entrada de 13.990. Mais 36 parcelas de 1.358. Mais uma parcela final. Spin com desconto de 5 mil e zeraço de taxa. Triker Premier completíssima com desconto de 15 mil e taxa zero. Chegou o bloco de ofertas da Bras Motors. Único com Onix Plus Premier completíssimo, pagando parcelas de 1.358. Folia de carro novo é na Bras Motors. Negócio bom e certo é aqui. Começou a maior liquidação do ano. É a Liquida Ferreira Costa com tudo em até 10x sem juros. Painel LED 5W Philips, só R$ 14,90. Fiso tipo A 53x53 Ariely, apenas R$ 16,99. Tinta acrílica Dela New Fosca e Kine, só R$ 139. Smart TV Ultra HD 4K Philips, em R$ 10,189. Compre na loja ou no site. Acesse ferreiracosta.com Já reparou que quando a gente cresce, a gente para de perguntar por quê? Por quê? Porque o tempo passa. E a curiosidade também. Os frios da sadia, por exemplo, sabe por que eles são os preferidos do Brasil? Por quê? Porque o presunto é feito só com o melhor do pernil. Porque o peito de peru é defumado naturalmente. E porque só a sadia é sadia, viu? Temos uma infinidade de porquês pra te contar. Pra você ter uma infinidade de motivos pra escolher. Porque quanto mais você sabe, melhor a sadia fica. Agora há pouco, o Ministério Público Federal divulgou ações que estão sendo planejadas pra minimizar o sofrimento dos venezuelanos encontrados em João Pessoa, vivendo em situação de extrema pobreza. A partir da manhã, já uma equipe da FUNAI, da Prefeitura de João Pessoa, acompanhada de índios da Paraíba, índios potiguaras e tabajaras, se voluntariaram e estão nos acompanhando para desse suporte. Estarão junto a esse grupo. Sabemos que são índios varal da Venezuela, que apesar de pertencerem à mesma etnia, não seguem a mesma liderança, ou seja, o mesmo clã, o que é comum nessa etnia. E o grupo estará lá. E nós já temos, assim, uma outra necessidade urgente para resolver, que é a questão de moradia. Já acionamos Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado e já temos a resposta dos órgãos de que estão todos em colaboração com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública. Olha, e ainda segundo o MPF, a Polícia Federal vai ser acionada para que esses imigrantes possam regularizar toda a documentação relacionada à estadia deles no Brasil. Copa do Brasil, o campinense jogou bem contra o Atlético Mineiro em casa no estádio Amigão, mas não conseguiu avançar na competição. A Raposa empatou em 0x0 e esse resultado garantiu a classificação do time visitante. O Botafogo também ficou no 0x0 com o Atlético da Bahia, mas se classificou porque tinha a vantagem do empate. O Belo já está de volta para a Iba. O avião com a delegação do Botafogo pousou aqui no aeroporto Castro Pinto por volta das 4h55 da tarde desta quinta-feira. Poucos torcedores compareceram aqui ao aeroporto. O Botafogo que retorna para a capital depois da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o time foi até Alagoinhas, no interior da Bahia, enfrentar o Atlético. Foi um jogo de muitas oportunidades, mas que terminou 0x0. E por ser melhor ranqueado na Confederação Brasileira de Futebol, o Botafogo tinha a vantagem do empate, por isso a classificação. Não foi um jogo simples, foi um jogo de uma dificuldade muito grande. O adversário, com o apoio dos torcedores, que tem uma característica de muita agressividade. Mas a equipe suportou bem, soube jogar, foi inteligente, teve chance de ganhar o jogo e o que valeu foi a classificação. Acho que isso é o mais importante. Lucas Barros para o JPB 2. O próximo adversário do Botafogo será o Motoclube ou o Fluminense. Esses dois times vão se enfrentar no dia 26, no Maranhão, e quem se classificar pega o Belo na próxima fase da Copa do Brasil. Hoje a série Deus Samba mostra os preparativos da escola Pavão de Ouro para o desfile na Avenida Duarte da Silveira. A escola Pavão de Ouro tem 11 anos de existência e é mais um exemplo de como as pessoas amam o samba e lutam para manter vivo o carnaval tradição. A série da escola fica no bairro São José, mas como a maioria dos integrantes é do bairro Cristo, os ensaios acontecem aqui para que ninguém tenha que gastar faculdade. Para Luiz Carlos, foi uma feliz coincidência que os ensaios acontecessem perto da casa dele. Você tem quantos anos? Dez. E há quanto tempo você sai aqui na escola? Comecei há um mês atrás. Por que você decidiu vir tocar? Porque eu gosto. O menino já tocava em uma ala ursa, que se apresentava ali no bairro mesmo. Quando ouviu a bateria da escola, quis logo participar. A Pavão de Ouro, ela está se organizando, ela está vindo com 280 componentes, dividido em bateria, mestre de sal e porta-bandeira, e as oito alas que vai vir dentro da escola de samba. O presidente diz que a Pavão vai fazer o melhor desfile da história da escola. Para garantir as boas energias, a aposta é no enredo. Nas águas sagradas de Oxum, a Pavão de Ouro dá um banho de alegria. A gente está fazendo um enredo, que é um enredo em homenagem ao Orixá Oxum, e que venha o título tão merecido desses 12 anos que a Pavão de Ouro tem. O público vai amar muito. É um desfile diferente, a gente nunca colocou aqui na PAC em João Pessoa, então vai ser um desfile maravilhoso. Tudo que falar de Oxum, você vai ver dentro da Pavão de Ouro. A Pavão de Ouro foi a quinta colocada no Carnaval Tradição do ano passado. No próximo bloco tem as informações sobre a abertura do Folia de Rua, mas antes nós vamos ver o recado de uma das atrações da festa desta noite. Alô Larissa, Jonas Esticado aqui, estou aqui em João Pessoa já, e hoje logo mais todo mundo vai curtir meu show aqui. Então vamos tirar o pé do chão, vamos se divertir, esse Carnaval está demais. Beijo Larissa, todo mundo convidado, hein? Investe em mim, aposta tudo em mim. Feito o convite, né? Daqui a pouco os nossos repórteres ao vivo trazem os detalhes do início do Folia de Rua para você. Até já. O ação Asfalto segue em frente na capital e já chegou a 180 quilômetros de vias recapiadas. Quem também avança é o LED nas ruas, com novos pontos de iluminação em Mandacaru e no Jardim Veneza. Prefeitura de João Pessoa, cidade que tem mais. Um carnaval de ofertas, fica aí essa festa, aniversário Carajás. Os preços baixos caíram na folia. Vem pra cá, pro aniversário Carajás. Piso tipo A pointer 17,90. Fechadura classique pardo 49,90. Conjunto acoplado mais que de sala são quadra deca, 649,90. Tinta acrílica fosca 18 litros de Lanil e Kine, 169,90. Porcelanato tipo A com brilho Elizabeth, 27,90. Um carnaval de ofertas, fica aí essa festa, aniversário Carajás. Nesse exato momento, o DaVinci XI, o mais preciso robô do mundo, está pronto para realizar uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. Toda essa tecnologia está nas melhores mãos humanas. E o maior complexo hospitalar do Norte e Nordeste está bem perto, no Recife. Pronto para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Kira cumpre o combinado com a Alexia e dá o primeiro passo para se infiltrar na casa de Alan, o primo dela. É uma carta da Alexia para o senhor. Tenho certeza que a Cleide vai ser a melhor babá para os meninos e vai te ajudar com o vovô. Eu realmente só acho estranho ela nunca ter dito que tinha uma babá para indicar. Ah, deve ter esquecido. Não é racista, vive com a cabeça nas nuvens. Eu realmente preciso de uma babá, mas eu preciso pensar. O senhor não vai me contratar? Daqui a pouco, salve-se quem puder. Noite de agitação no centro de João Pessoa. É a abertura do Folia de Rua com shows e vários blocos desfilando. O repórter Ebert Araújo está no ponto de R$ 100 agora e vai mostrar a movimentação para a gente. Ebert, conta para mim os foliões que já chegaram. Estão preocupados com chuva ou não? Boa noite para você. Olha, Larissa, boa noite para você. Boa noite a todos. Eu acho que não, viu? Eu posso confessar para você que já caíram umas gotinhas por aqui, mas eu não estou vendo o pessoal preocupado com isso, não. Como a gente pode ver aqui, o pessoal está terminando de passar o som ali no palco. Daqui a pouco, esses shows vão começar aqui no ponto de R$ 100. E se a gente der uma olhada aqui em volta, o pessoal já está chegando. Não estou vendo ninguém com medo de tomar chuva por aqui, não. Mas lá no Jumbo... Claro, a gente vai ter esse evento, que é um evento que vai reunir muita gente aqui, Larissa. E tem toda a prévia carnavalesca de João Pessoa, o Folia de Rua, que tem mais de uma semana aí pela frente. E para um evento como esse, onde tem tanta gente, precisa também haver um esquema de segurança. Claro, as pessoas precisam brincar, mas com tranquilidade. E a Polícia Militar montou esse esquema de segurança para que todo mundo possa se divertir à vontade. São mais de 2 mil policiais envolvidos na segurança desse evento. A gente chama de Carnaval Seguro. Vai até a sexta-feira, onde acontece o Cafu Sul. E aí começa o Carnaval, propriamente dito. A tradição e o Carnaval que vai acontecer nos polos litoral norte, litoral sul, mas também vai acontecer aqui na área do centro da cidade. Para isso, a gente utiliza todos os nossos meios. Colocamos a cavalaria, colocamos o sistema de monitoramento, o drone também, que vai fazer parte também desse evento. E o motopatrulhamento, o raiopatrulhamento, força regional, para que ao final a gente possa comemorar a tranquilidade desses eventos. Ok, vamos embora. Pois é, além da abertura oficial aqui do Folia de Rua, a gente também já tem bloco desfilando. Um deles é um dos mais tradicionais aqui da cidade, o Anjo Azul. E Felice Arbex está lá para conferir. Oi, Ebert, boa noite a todos que acompanham o JPB. Orquestra de frevos já rolando por aqui. Afinal, é concentração do bloco Anjo Azul, que já existe há 26 anos e o negócio está animado. Afinal, o carnaval já começou por aqui. Pessoal dançando, aproveitando. E eu vou dar uma palavrinha rapidinho aqui com a organizadora do bloco, Edna May. Edna May, daqui o bloco vai para o ponto dos 100 réis, seguindo a tradição. Mãe da tradição é a cultura, é o centro histórico, vive o ponto dos 100 réis. Uma homenagem ao teatro paraipano, aos atores e às atrizes, do nome de Geraldo Jorge e Roberto Cartaz. Muito obrigada. Todo mundo convidado, viu? O bloco está rolando. Daqui vai direto para o ponto dos 100 réis. E esse é só um dos cinco blocos que estão pela cidade hoje. Vou deixar agora o somzinho da orquestra, hein, Eber? É com você, Eber. Aqui na abertura do Folha de Rua, que está acontecendo, como a gente já disse, no ponto de 100 réis, a gente vai ter três shows. O primeiro deles, que vai começar daqui a pouco, o pessoal já está passando o som, é o da escola de samba Malandros do Morro. A gente conversou ainda há pouco com eles, eles disseram que o repertório tem muitos sambas antigos da escola, sambas enredo antigos, também sambas que são sucessos nacionais, sambas tradicionais. E também, claro, eles vão apresentar o samba enredo desse ano para todo mundo que chegou aqui para acompanhar essa abertura do Folha de Rua. Depois a gente vai ter o show de Ramon Schneider e em seguida, para encerrar a noite, a gente tem a apresentação do Jonas Esticado. Como não está chovendo e como, por causa do que aconteceu mais cedo, a chuva, os trovões, os raios, a montagem do palco atrasou um pouquinho, então os shows ainda não começaram. Quem está em casa ainda tem tempo de vir para cá para conferir todos esses shows aqui na abertura do Folha de Rua, Larissa. Centro da cidade em festa, Eber. Obrigada pelas informações. Terminou o JPB2, eu estou honrada e agradecida por sua companhia hoje. Boa noite, até amanhã. Boa noite.